Fala pessoal, tudo bem? Valtomato aqui do gaita.com.br passando hoje uma dica bem legal pra vocês sobre a importância de fraseados. A importância de você colocar suas frases claras, com timbre legal, com a sonoridade bem colocada pra que você tenha esse retorno e se sinta agradável mesmo, se sinta feliz com aquilo que você está jogando. Se está legal pra você, imagina para os outros. Então, isso aqui é uma dica bem legal pra você começar a prestar um pouquinho mais de atenção de que maneira que você está jogando a tua nota. Tô com uma h item lá, uma h item mais grave. Eu vou, por exemplo, posso estar usando a escala de lá maior aqui. Fiz uma melodia aqui, acabei de criar essa melodia aqui do 4 ao 7 aqui, escala de lá maior mesmo, sem bende, sem nada, isso bem em escala maior mesmo, tá? Escala natural. Então, a importância é, se você vai estar raspando algumas notas, tudo bem, você percebe que mesmo com a gaita ela tem essa peculiaridade, né, de o som ficar bonito, mesmo raspando, né, ela fica que dá aquele som mais folk, aquela coisa... Então, a importância dessa questão não é se vai raspar, claro, você pode estar mesclando, tá, entre as notas sujas, raspando, ou as notas limpas. O efeito vai ficar legal, você vai ter uma sonoridade diferente, vamos dizer assim, você teria uma carta na manga, né, que seriam os efeitos. Legal você estar usando essas duas formas. Claro que tocar o tempo todo... Tem muitos gaitistas aí, tocadores de gaita, que usam essa forma, talvez não só porque gostam do estilo, mas porque, de repente, é o estilo da pessoa, ela não se aprofundou pra ter uma, vamos dizer assim, uma melodia mais rica, com técnicas, enfim, ele curte esse tipo de som. Se você gosta, beleza, mas se você quer um pouco mais de detalhe, de mais riqueza, é legal você estar mesclando as duas, porque as duas vão fazer parte do teu repertório em termos de melodia, de deixar teu som um pouco diferente, mais rico também, tá, que isso é bem legal. Então, uma das coisas é você sempre pensar em deixar esse som claro, bonito, impostado, né, o que você quer realmente da tua sonoridade, daquilo que você está querendo passar pras pessoas. Como fica bom pra você, com certeza fica bom, e até melhor para os outros que estão ouvindo. Então é legal você deixar esse som sempre claro. do que, por exemplo, você vai tocar o Lá, e eu toco o Lá apertado, mascado, né. Percebe a diferença de som? Isso aqui é por causa da minha embocadura. Eu mudei a embocadura, projeta isso na sonoridade das tuas notas. Então toma muito cuidado com a forma que você está jogando, porque que o teu som está saindo meio, as notas, aquele som meio ardido, né, que não está legal. Olha a diferença, fica feio. Então tomei cuidado, tá, isso aqui eu estou falando só do 4 ao 7, o que é uma dica muito comum, tá, pessoal. Acontece demais isso lá nos graves, principalmente nos graves. No 2 aspirado, muita gente tem problema no 2, muita gente tem problema no 3, né, no 3 aspirado. Então, às vezes, acha que o som está legal, e quando realmente está saindo assim, por exemplo, o 2, na verdade, está quase tirando um bendizinho aqui de meio tom e não percebe, claro, não tem ainda a percepção, às vezes não usa um afinador, né, um aplicativo aí que, para saber se as notas estão legais, estão bem colocadas, se está na afinação. Então o que acontece? Toca a nota, sabe, trabalhando a articulação de uma forma, uma expressão, usando força, e aí acaba meio que bemolizando a nota, né, sem intenção, tá, está fazendo isso daí inconsciente, e isso reflete na tua música. Então muitas vezes você vai estar fazendo um... Ó, o final fica meio, né, não é a nota que ele queria colocar, queria colocar ali só o 2 aspirado. Dá uma outra sonoridade. E o som fica mais claro. A mesma coisa pode estar acontecendo lá nas primeiras notas. Tá vendo? Fica feio. Então, tomem cuidado de que forma que você está jogando o teu som. Isso aqui mostra como que um simples detalhe pode dar uma outra qualidade em termos de sonoridade na tua execução. Então, analisar isso com um afinador, você pegar o teu celular e gravar um videozinho, gravar o teu som mesmo, põe lá no áudio e deixa rolando, e você está tocando, está estudando, está praticando a música, seja ela qual for. Olha, você está praticando, grava e aí vai analisar para ver se os sons, saca, estão bem colocados, se as notas estão claras, se é realmente aquele som que você queria fazer. Então, esse autoestudo é muito importante para a tua evolução, para a tua sonoridade, né, do que... Às vezes falta nota, não chega, e aí vai achar que, pô, eu estou fazendo o embocador errado e às vezes é apenas alguns ajustes de articulação. Talvez força, então, isso aqui é legal você analisar através do teu celular. O celular está o tempo todo com você, eu sempre dou essa dica que o teu celular está sempre com você. Então, você pode estar utilizando dessa ferramenta sensacional hoje que é o celular, que no celular você grava, você grava vídeo, você faz tudo, estuda, inclusive o curso, tá, o nosso curso, inclusive você pode estar estudando pelo celular mesmo. Então, essas sonoridades, galera, é muito importante que vocês procurem melhor, a melhor posição, a melhor sonoridade. e aí deixar o som cada vez mais claro. Agora eu estou usando alguns bends para dar aquele tempero, aquele molho, que a gente chama, para deixar mais rico, mais legal. mas você pode também estar trabalhando sem bends. Para trabalhar tanto os seus médios quanto os graves. O mais importante também, se você quer ir mais além, aí sim aprender a fazer os bends, porque os bends vão te dar uma trajetória musical muito mais rica, muito mais bonita, muito mais importante para a tua sonoridade, para as tuas músicas, para os teus improvisos, para o teu repertório musical, seja ele pop, rock, blues, enfim, isso vai te dar um chão legal. Então fica a dica para vocês, quando tocarem, se gravem, analisem o teu som, não deixem o som ficar feio demais. Deixa o som mais encorpado, mas isso é estudo, isso é trabalho e paciência. Não sai da noite para o dia. Beleza? Fica a dica para vocês, a importância de frases, porque as frases fazem com que a tua música, a tua melodia, fique mais clara, fique mais cheia e fique mais bonita. Então, quero ver vocês tocando, hein? Valeu, pessoal! Tchau, tchau!